Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Olha só essa pergunta. Visitar o oncologista uma vez ao ano, mesmo sem sintomas, pode ser uma medida preventiva em relação ao aparecimento de um câncer? Todo mundo tem tanto medo dessa doença, né? Doutor Luiz Antônio Bugalho responde essa pergunta. Boa tarde, doutor Bugalho. O oncologista é um médico que faz o tratamento do câncer. Ele é responsável por prescrever quimioterapia, radioterapia e fazer cirurgias. Geralmente, o oncologista é procurado quando tem indicação de outro médico, que o médico anterior suspeitou de um câncer ou diagnosticou já um câncer, ele encaminha para o oncologista. Quer dizer, o médico, o oncologista, ele geralmente é encaminhado o paciente. Entretanto, vale ressaltar que o oncologista, ele é importante desde a prevenção até o tratamento final de um paciente com câncer. Então, pacientes ou pessoas que têm alto risco na família de câncer, fatores de riscos acentuados para o câncer, devem procurar oncologistas. Obrigada pela sua participação.